A Duda vai gostar? Não tem nada aqui. O que é isso? Surpresa. Leia. O que é isso? O que está escrito aqui, mãe? Irmã. Irmã, papai do céu já me enviou a camisa. Estou vindo para completar nossa família. Não vejo a hora de chegar para ganhar muito bem-vindos. Abraço e carinho. Vou trazer muita alegria. Prometo que me compostarei, irmão. A irmã da Dudinha. Papai, sei que vai brincar muito comigo. Fazer o que é minha irmã Duda. Irmã Duda. Terei a melhor família do mundo. Seremos felizes. Papai, serei... Papai, serei... Sua caçula Dudinha, você será promovida por essa irmã... Irmã mais velha. Para terem... Para terem... Para terem... Tudo que é minha chegada. Eu já sei muito. Vocês são... Eu sei o que já... Sou muito amado. Muito querido. Um beijo do... Do mais novo. Lembro da família. Dizinha. O que aconteceu? Eu tenho a minha irmã. Quem? Eu tenho a minha irmã. Ela está aqui, olha. Você não entendeu, não? Mamãe, você tem um beijo na barriga? Ué, o que você entende? Vai lá dar um beijo do seu irmão. Seu irmão. Você não entendeu. A mamãe está grávida? Mãe, você está grávida? De verdade? Vai lá dar um beijo nele. Você está grávida.